E a polícia prendeu na noite de ontem quatro suspeitos de estelionato em Blumenau. Uma mulher e três homens estariam aplicando diversos golpes no comércio da região. Eles foram presos quando tentavam fazer o cadastro para hospedagem em um hotel na cidade. As digitais idênticas em dois documentos acabou chamando a atenção da recepcionista. A polícia foi chamada e constatou que os documentos dos quatro suspeitos realmente eram falsos. A quadrilha saiu do Paraná e veio aqui para Santa Catarina com cheques e documentos falsos. Eles também confessaram para a polícia que iriam mesmo aplicar os golpes na cidade.